Uma audiência pública no município cearense de Poranga para discutir estratégias de contestação, ainda que tardiamente, da ação civil originária proposta pelo governo do Piauí, ainda em 2011, reclamando a devolução de terras de 13 municípios cearenses na região da Ibiapaba, que teriam sido invadidas pelo Estado do Ceará. Já há algum tempo, o blog do Edson Silva vem advertindo sobre a possibilidade de o Ceará perder essas terras. Mas, só agora, com a chegada de Isolda Sela ao comando do governo do Estado, o Ceará passou a reagir de fato e de direito. A governadora esteve com a ministra Carmen Lúcia, relatora do processo no Supremo Tribunal Federal, e, depois disso, a Procuradoria-Geral do Estado peticionou, apresentando defesa ao tempo que requereu a citação de todos os municípios que poderão perder terras ou que estão envolvidos na ação, para que eles possam participar também do feito. Essa ação, ou essa petição, da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, nós noticiamos com destaque aqui no nosso programa, recentemente, inclusive, ressaltando que ela havia sido protocolada lá no Supremo Tribunal Federal, numa madrugada. Pois bem, o Estado do Piauí está muito atento à tramitação desse processo. E, imediatamente, após a petição do governo do Estado do Ceará, o Estado do Piauí contestou, com data de 19 deste mês, contestou a petição do Estado do Ceará, alegando que o Estado do Ceará não tinha mais razão de pedir a inclusão dos 13 municípios na ação. Havia perdido o prazo. Diz lá um dos tópicos da petição do governo do Estado do Piauí, datada de 19 de junho, já inclusa nos autos da ação civil originária, 1831, no Supremo Tribunal Federal. Diz que o Estado do Piauí contesta as alegações do réu. O réu é o Estado do Ceará, que requereu a citação dos municípios, por entender que estes municípios seriam litisconsortes passivos necessários, sob pena de nulidade. Diz também que o réu, o Estado do Ceará, requereu a participação do IBGE na qualidade de amicus curia. Com a devida vênia, diz a petição, tais pedidos não merecem prosperar. Em primeiro lugar, é importante lembrar, aí a petição quer dar uma lição à Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Diz lá a petição do Piauí. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a contestação deve observar a regra da concentração ou eventualidade, segundo a qual incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. A petição não é longa, tem apenas seis laudas, mas demonstra o interesse do governo do Piauí nessa ação que pede devolução de terras de 13 municípios do Estado do Ceará que teriam sido invadidas há alguns anos. Essa audiência pública lá no município de Poranga foi decidida por alguns dos deputados estaduais cearense interessados nesse feito.